Fala galera, beleza? Aqui é o Atleta de Jiu-Jitsu, tudo de demonstras. Pessoal, é nesse vídeo de hoje. Pra quem não sabe, esse final de semana, sábado e domingo, ocorreu o ADCC, certo? É o maior evento de luta agarrada do mundo, sem kimono, enogui. Então pessoal, aqui eu trouxe anotado, vou mostrar todos os resultados, certo? Tanto masculino, como feminino, certo? Vamos lá. Ele é masculino, com mais de 99kg, Kainan Duarte venceu Nicky Rodrigues por 3x0 nos pontos. Até 99kg, Gordon finalizou Vinícius Trattor no Mata Leão, certo? Até 88kg, Matheus Diniz venceu Craig Jones por 2x0 nos pontos. Até 77kg, JT Torres finalizou Wagner Rocha no Mata Leão. Até 66kg, Augusto Tanquinho venceu Kennedy Maciel por 3x0 nos pontos, certo? E no feminino, acima de 60kg, Gabi Garcia finalizou Karina Santi na Kimura, certo? E até 60kg, Bia Basílio finalizou Feijão Davis na chave de pé, certo? E no absoluto, masculino, a final foi entre Buchecha e Gordon, e quem levou a melhor foi Gordon por uma punição. Eu até achei injusto, mas de boa, tá ligado? E na superluta entre André Galvão e Felipe Preguiça, quem venceu foi André Galvão. De 2x0, se eu não me engano, nos pontos. E essa luta foi porque no último ADCC, Felipe Preguiça foi o campeão absoluto, e André Galvão tinha sido o antecessor, né? Os 2 lutam. Então, ano que vem, em 2020, se eu não me engano, no caso vai ser André Galvão contra Gordon Ryan, que foi o campeão absoluto desse ADCC. Certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado, trouxe aí esse resultado pra vocês. Lembrando, não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, certo? Deixe seu like e compartilhe esse vídeo, beleza? Então, até a próxima. Tamo junto. Osss! Osss!